Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho que ser teus, hein? Não, não, eu matei esse flash aqui, vem cá, vem cá. Eu não preciso, vai vocês, eu sei isso. Eu tenho zero meds, velho. Mata o cara no ar, guys. Mata o cara aqui no ar. Onde que ele caiu? Onde que ele caiu? Onde que ele caiu? Onde que ele caiu? O cara vem no prédio principal. Eu matei, eu matei. Matei outro. Vamo, 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 vamo. Vou pular. O terceiro seu comigo. Eu tenho duas builds, velho. Isso que é foda. Desceu mais, desceu mais. Usei balinha. Entrou, entrou na garagem, entrou na garagem. Tá, vai entrar pelo outro lado. Matei, matei ele. Guys, tem cara aqui comigo, vai lá? Certo, só parma kill neles, velho. Fica, fica... Comigo, comigo, guys. Aqui na garagem, na garagem, guys, comigo. Prazer da porta aqui, ó. Tentou pular, tentou pular. Chegando. Comigo, no box. Box pro box. 43 aqui na esquerda, boa. 21. 21, matei. 21, mais 42. 21, matei. Foi 3 mortos. 42. Tem mais um squad ali, guys. Agora para, velho. Ó, mais um, mais um, último. 31. Agora, guys, vamo, reforma material, viado. Forma pedra aí, forma pedra. Tá, tô formando aqui na frente. Comigo, Popis. É você, Dalla. Não, matei. Matou? Matei, matei. Morreu direto? Não. Vamo, 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 vamo. Vamo em 22, 44. Eu tô formando, eu tô formando, guys. 21, um tiro. Olha aqui. Matei. 2, bro. Só peca esses caras aí. Eu tô me surgindo aqui, mingando, porque um deles tava aqui. Eu vou ficar armando até. Tá. Mano, vai matando os caras comigo, teus. Foda-se. Tá, então. Aí, mata, 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 mata. 6, 26. Outro, outro outro outro. Mataram o primeiro? Não, outro, outro. Não. Antes 4. Tem 50 nele, boa. Ó, o outro é pra ali, marquei. Ele vai spawnar pra lá, então. Sim. Só farma, 14 kill, farma, farma, 14 kill, farma. 37, 74. Matei. Perfeito, velho. Só farma. Mas ele vai spawnar longe, vai spawnar longe agora. Porque é um give-on, um give-on. É, um give-on. Tá pra lá, dá pra lá. Não, mas tem um cara aqui ainda. Tem um aqui? Tem, tem. Ele spawnou aqui da última vez. Ele pode querer se matar pra spawnar com os amigos. Ó, tá spawnando lá, ó. 34. Mano, spawnou. Spawnou longe agora. Não, não, agora é só farma. Fora, spawnou, spawnou. Ele tá aqui na garagem, velho. Tomei-se na epada, tomei-se na epada. Embaixo de você, Deus. Embaixo de você aqui. 30 hit, 30 hit. Não, eu sei. 30 hit, no ar, 30 hit. Calma, quem tá matando. Mano, 34 hit. Matei. Botei embaixo de você, Deus. Tá indo. Vou matar ele aqui. Não é melhor deixar ele ficar sem a mão? Não. E aí, 40? Não, não dúvida, ele vai quebrar. Matei. Mano, spawnou muito caro na minha direita aqui, velho. Nossa. Minha direita spawnou um squad inteiro, velho. Mas agora eu vou focar no loot, porque eu não tenho muita coisa. É, só foca em lootear agora. Tem kit pra mim, alguma coisa? Tô 5, 5, 4, velho. Nossa, eu não tenho nada. Tô 74, 5, 124. Ô, Black, vem cá, bate kit que eu vou bater splash na gente. Fala aqui. Ó, já vou, já. Não quer levar splash? Tem leite. Nem preciso, eu acho. Tá. Traz esse leite. Vem cagar o Black e... Não consigo levar, não consigo levar. Cala, nasceu, nasceu, pera, pera. Foco do primeiro, tem 6. 74? Matei. Ô, outro. Não, não corre. Vocês querem que eu drop médicos pra vocês e volta a farmar? Eu já tô tudo. Pode ser. Mais um, mais um, mais um, mais um. Esse daí nem dá, esse daí nem dá. Ah, tá, tá. Mas vem cá com a gente, ô Black. Vai bater splash na gente. Tem muitos caras pra cá onde eu tô, tá? Boa. Guys, eu quero levar kit. Tá levando o que? Impulse? É, eu levo. Tô levando Impulse e Mini Kit. Pega esse drop aí, o Rocha. O Nick Zir. Tá. O Nick Zir. Tem splash aqui, splash aqui, dolo. Calma. Eu preciso de Mini, mano. Calma, calma, deixa eu... Eu vou pegar o drop aqui, tem muita chance de ser o chat do squad, tá? Tem muito, tem muito. Eu vou pegar mais Mini, pega mais Mini. Eu uso bolinha pra tu, Nick Zir. Ah, eu aviso, eu aviso. Guys, olha esse... Escuta o cara do Nick Zir. Bono, 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 bota todos. Escuta, escuta. Aqui nesse drop da frente aqui tem uns dois squad, velho. E aí se a gente matar ele, tá meditando esses caras aqui. Tá, tá. Mano, o bagulho é ficar em torno de um prédio agora, velho. Mano, se você quiser eu vou ficar formando. Pega a posição. Vou pegar o prédio principal aqui, não? Tá, fica vocês aí. Eu tô com a Red Tag, então, mano, eu vou... Ah, eu também tô com o do Mongraal aqui. É, então, qualquer cara que boar, mano, na nossa mão, velho. Tô com a martela, eu mato todo mundo, sei o que tem. É. Eu vou formar minhas pedras aqui e vou subir, tá? Ó, a cara vai destruir em cima, a gente tem que ir, tá vendo? Ó, eu tô meio pincelado da frente, olha lá. Cuidado. Tá vindo. É o squad, é o squad puxando a gente. Tá vindo? Tá. Tá, 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 tá. Aqui no mercadinho, no mercadinho, velho pra trás. Tá vindo, tá literalmente vindo. Tá vindo, tá vindo. Calma, calma, calma. Eu tô chingindo aqui. Eu vou rasgar um muito, calma. 32, você aqui subiu, não, subiu. 60, 100, 100, 100. 100 na core, 100 na core. 150 na core. 100 na verdinha, na verdinha, guys, na tenista. Eu peguei ajuda, tá? Tá vindo, você que vem? Eu descei na verdinha. Morre, 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 morre. Toma de dois, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Sério mesmo. Não, 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 não. Não, 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 relaxa. Só build, tá? Eu estirei um, estirei um, relaxa, eu estirei, eu estirei, eu estirei. Eu estirei dois aqui. Renécio, moleque? Renécio, renécio. Olha aqui, Zir, vem pra nós, pra você não morrer. Tá, trabalha. Gasta o metal aqui, gasta o metal, bateu. Eu dei bolinha. Então tira, mas acho que eu não morro. Não tem que ir, tem keyboard. Nossa, calma. Eu tô meio fodido, galera. Eu vou entrar pro Fred. Não vou sair, não vou sair. Morreu ele, morreu ele, morreu ele, morreu. Mas ele tá me esfrutando muito, tá com o box em mim aqui, Deus. Eu saí, eu saí, eu saí, saí. Build, 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 build. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, só a box em meu luxe. Tem bolinha aí, aí. Eu vou cair em cima de vocês, tá? Segura, 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 segura. Nesse ainda, 120, 120, relaxa. Eu não vou. Guys, eu morri em cima de vocês, tá? Bola de 12, bola de 12, bola. Mano, vai ter que ser Nixir. É aqui onde eu tô, tá ligado? Aham, aham. Nós quebra... Ó, ele tá por uma escada. Quando ele começar a spamar o Nixir, vocês quebram. Tem um cara comigo aqui, tem um cara comigo aqui. Não faz nada, ó, Black, Nixir. Tá, é free kill, é free kill comigo, se quiser, tá? Guys, não, não, foda-se, Nixir. Vem aqui, vem aqui todo mundo. Quebra, quebra a escada, quebra a escada. Vai ficar lá. Vai, edita, edita, Deus. Vai. Imagina, ele tomou de uso, tá? É, tomando a gente. Ai, ele tomou de uma das costas. Vai, chica, eu tropei mil. Ó, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui, 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 o que é isso? Calma, calma, calma. Eu tô chininho, eu tô chininho, eu dou lá. Bota uma escada, se fosse, me clica. Não, matei. Vou botar, vou botar. Vem cá, vem cá. Tá, acho que chegou outro squad, tá? Tá, tem luz? Tem, né? Tem, tem, tem. Tem do Black. Ah, olha o Black, olha o Black. Relaxa, relaxa, relaxa. O Black, mesma coisa, você cai aqui, ó. Tá. Obrigado, esses caras aí, ele tava há muito tempo, eu vi no passo dele, Black. Não, eu tava vendo ele, só que eu não ouvi. Não fez som pra mim, não sei porquê. Calma. Ele tem muito metal ou eu tô gastando metal pro Black Renato? Não, 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 não gasta nada. Relaxa, se ele cair, ele cair em cima de nós, né? Que tal. Tem, 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 dá pra botar, dá pra botar, bota ali. Calma, 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 Black, tem o Black, tem o Black, tem o Black, tem o Black. Tô com certeza. Tá, tem, tem cara, roxando, segurando, segurando, tira, 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 tira. Kit, tem ou outro? Eu tenho, eu tenho. Cadê os loot? Cadê os loot? Cadê os loot? O cara dos loot? Hit, hit, hit. Matei. Vai, vai. Editei, editei, desce. Dropei kit, guys, dropei 2. 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida eu tô. Dropei 2 de quem? Dropei 2, dropei 2, dropei 2. Não, não, não bate, não bate, a gente tem um galão pra gente, vem cá. Olha com o dola aqui, guys, todo mundo com o dola. Tem cara nas costas, tá? Cuidado aí, eu acho que não passo. Fechou, fechou. Tá aqui, esquema, ó. Aqui, ó. Não, está, é metal. Guys, eu tenho pouca cura pra dar dois Splash e um kit, só. Só não para a picareta, vai. Bate com tudo. Onixir, me dropa o kit e pega 3 minis. Tá. Não quer, mano, eu posso comprar gordo ali embaixo. Eu tenho 170. Olha aqui, ó. Ah, caiu já. Eu tenho 170. Matei, chefe, chefe, chefe. Vai. Que mais cara? Ó, 50 Aish. Mano, 90 Aish aqui. Não, não, ele tá ali, ele tá ali. Cadê, cadê? Tô só farmando, né? Tô só farmando, né? Tô só farmando, né? Tô bem, que tem, que tem. Tô, tê, 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 tê. Tô, tê, 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 tê. Comigo? Tô bem? Matei, eu matei, eu matei, eu matei. Tô lá. O box aqui, ó. Matei. Tô. Cadê? Viu aqui, ó. Comigo, comigo, comigo. Vou sair, ele fugiu. Deixa aí, deixa aí. Tá, não é, não é. Traz aqui comigo, guys. Vem com o teu, vem com o teu, vem com o teu. Ah, eu vou, eu vou, calma, não, eu matei esse aqui, relaxa, eu matei esse aqui. Viu, dentro? Tem, você tá levando a crash pad? Matei, matei, matei. Não. Tem bolinha aqui, guys, eu vou levar a crash pad. Eu vou levar a bolinha. Eu tenho uma. Ô, Black, vem cá. Aqui, ó, na esquerda, Black. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem luz aqui, ó. Vão, pega essa montanha, Enixir, pode ser base. Não, 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 não. Viado, ó, guys, escuta. Farma pedra aqui pro Enixir. Alguém tem gordo? Eu fiz de metal agora um pouquinho, tá? Tá, tem bolinha aqui dentro. Tem Enixir, eu quero. Farma pedra aqui, guys. Eu tenho splash. Só uma farma pedra aqui pro Enixir. Vem me no teus. Tá com aqui, meu, Enixir? Eu e teus tá juntos. Calma, já tá. Gordo, agora sobrando aí, ó. Straight. Tem um loot que eu matei um cara, tio. Você acha que eu posso ir? Pra repos, né? Eu acho que ele vai ter. Aqui, ó. É free, é free. Eu tenho bolinha. Calma, eu vou subir lá com ele, guys. Pode dar cober. Tá. Eu tô feliz. Tá muito frio, tá muito frio, teus. Com a coisa, eu volto de bolinha. Sai. CMG roxa. Tem crash pad aqui. Peguei full tudo, Jiménez. Tem um squad na minha frente. Tá me sumando? Consegue ver? Não, não. Não? Tá, tio. Já tem madeira, só. Eu não consegui pegar os crash pad. Cara, dentro do relógio. Cara, dentro do relógio marotado. Tá tudo buildado lá, teus. Pá. Se for com você, dá pra mais isso, pá. Ah, espera esse cara agora. Guys, é essa sim que foi a próxima? É a próxima, né? A gente vai direto ou é a décima? Não, não dá pra décima. Não, não dá pra décima. Tá de metade. Tô 250, 55, tá? 5, 5, 3. Deixou no relógio, tem cara lá. Vamos pegar aquele cred ali, ó. Não dá pra pegar o relógio, tá? Dá, dá. Se tiver, vai ser um som. Cara lá. Vamos marcar os caras que tá ali no 120. Os caras que metem, tá? Ó, eles tão vindo de crash pad. Não, não, não. Tá vindo lá, ó. O resto. Subiu, subiu, subiu o relógio. Subiu o relógio, guys. Quebrou lá, quebrou lá, quebrou. Relógio, 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 guys. Tá? Mano, não. É o squad, isso ou não? Mano, não sei. Acho que não, velho. Não parece, velho. Não parece. Vindo, vindo lá, não sei se falou. Bota a rampa pro relógio. Tchau, ali tá muito grif, guys. A gente mata os caras não é aqui, ó, velho. Você consegue ver? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá, é dois squad, tá? Pegando que fiz na equipada, guys. Ah, alguém tem gorda rápida? Tem splash. Não, vou ver lá. Splash, splash. Não. Eu passo mais, eu passo mais. 40, 40 vezes. Estourei ali, no low. Ali, ó. Depois eu passo outro, depois eu passo outro. O cara tá passando splash embaixo de vocês, aí. Não, foi eu, foi eu. Mas sim, caralho. É você. Ó. Ué, guys, ali, ó. Calma, calma, não... 40, na vida. Calma, não dá muita cara. Tá chilling. Olha, olha, zona, Deus. Vê se tá chilling pra não entrar. É só descer aqui, velho. Tá, então... Mas não é pau, velho. Tem kit, kit. Deixa aqui, deixa agora, deixa agora. Não, agora não dá, Black. Passa, tem mini, Black, pra você passar. Passa aí, passa aí. Ó, do relógio, tá pegando raio em outra posição ali, ó. Tá, relaxa, a próxima zona vai aí, vai isso. Já vem aqui, tá? Agora vai isso, tá? Agora vai isso, tá? Presta atenção, presta atenção que vai isso agora, tá? Ah, Black vai ter que passar um kit, velho. Tá. Vem vindo pra cá, Black. Tá, pegaram minha doze aí, pegaram minha doze. Eu sei, eu sei, eu sei. Vem pra cá. Vem aqui, guys. Tá, eu tô pulido, eu tô com... Dropa aí, dropa aí. Dropa aí. Vem aqui, guys. Aqui, ó. Pra cada doze, né? Ó, pita a cabeça. Vocês tem o que pra subir aí, guys? É, seis bolinhas. Ah, o Kerech pede. Divide, divide bolinha, o Strand. Eu consigo pegar bolinha também. Eu vou passar, vou dividir, tá? Tem gordo, tem gordo? Ó, passar a split aí, não. Passar, tem um split só. Relaxa, eu já dropei, eu já dropei. Olha aí, vocês, tá? Eu já dropei. Dropei, eu já dropei. Dropei, eu já dropei. Quando eu dividi, o Strand... A primeira roupa é o que eu acho que era pra lá. Tá aí, só o que é? Tem madeira ou... O Strand foi a gente juntou? Eu dropei madeira aqui, pra 200 de madeira. Tá, acho que eu tenho já, tem já. Cara, o do Roy tá focando aí, mano. Mano, vai agachado aqui, ó. É, é, é. Tenta ver. Calma. Não, dá pra subir mais, porque a gente tá muito baixo, né? Tipo, nem vai passar. Não, relaxa. Não dá pra passar também, viada. Ó, dois, né? Olha, ele prendendo. Mano, dá pra gente ficar, vem cá. É. Dá pra gente usar por baixo dos caras, pra quebrar eles aqui. E a gente puxa lá da frente, tá ligado? Calma aí, espera pra nós subir, então. Ah, sim, sim, sim. Dois, pera. Putz, dois, quebra? Calma. Mano, eles vão continuar o pé, enfim, aqui, ó. Nós jogamos embaixo deles, usamos bolinha no pé deles e a gente já quebra atrás, tá ligado? Vou subir por onde? Vai subir por onde? Eu não vou usar bolinha, não. Eu vou usar Grappler. Ó, o pé aqui deles aqui, ó. Calma. Já posso quebrar. Quebra aqui, ó. Quebra aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, ó. 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 Usa bolinha, usa bolinha. Usei. Usei buildando, tá ligado? Estouro raio. Estouro raio. Estouro raio. Estouro raio. Estouro raio. Eu consigo, eu consigo. Estou indo defendendo. Vem, vem. Eu bateu. Só ganhei raio. Metz, metz, metz. Botos. Mata, meteu raio. Meteu raio. Boa, boa, boa. Vai lá, cunha. Eu não tenho, né? Estou seprando ali, Black. Estou seprando. Estou puxando da frente. Boa, boa, boa. Não tá muito bem conectado. Conecta aqui, Black? Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Vamos pegar todas as kills, guys. Guys, ali onde eu marquei, onde eu marquei. Aham. Não tem arma esportada. Mano, cuidado aí embaixo da gente, velho. Vou puxar pra lateral aqui. Eu estou torrando. Puxa, puxa, puxa. Trinta e três. Vamos lá, gente. Vamos lá, mano. Trinta e três. Pode tomar guys vindo pra mim. Bate... 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 Não tenho, não tenho. Eu tenho... Quebrada aqui, ó. D-126. É uma pit stop. Quer que eu desce nele um pouco? É bom, é bom, é bom. Dropa o metro, dropa o metro. Tropei ele também. Não tem muita coisa. Eu posso trocar. Relaxa aí com você. Vai. Pera dizer que pode ter cara até cara lá. Vocês vão voltar, miada. Vocês vão voltar. Não tem enemy, tá? As pit stop querem subir. É bom, é bom nós descer, então. É bom nós descer, guys. Só vou garantir o raio, mas é smooth. Fica no raio aí, então. Estou descendo já. Eu tenho mais problema. Balinha, balinha, balinha. Calma, balinha. Ok, ok. Calma, pega aqui o Sargento. Não, não, não dá, não dá, não dá. Pode descer, viado. Ainda vai descer todo mundo junto. A gente tem que vai descer, guys. O que, o que? Eu tenho tudo, você sabe? Tem o cara aqui, ó. Tem a matéria. Tá? Vou passar um gordo. Passar um gordo e vou descer. Tá... Drop meta, Black. Guys, top 4. Tá. Eu vou descer, eu vou descer. Senão os caras vão pro jogo, calma. Vou descer só também, velho. Comigo. Eu posso quebrar tudo de balinha. 200, 200. 200, 200. Boa. Com você. Comigo. Você quebra. Quebra. Quebra as balinhas, guys. Vai, vai, vai. Quebra, quebra, quebra. Pode já quebrar. Piste, piste. Ai, tem 200 aqui, ó. Tem 200. Quebra, 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 quebra. Eu não tenho vida, não tenho vida. Mate ele, mate ele, mate ele. Vai, vai. Nice. Nice, guys. O cara apanhou, hein. O cara do raio apanhou pra mim. Olha a live agora. Max, box, dead no raio. O cara apanhou, hein. O cara apanhou, hein.